Olá, como vai? Sou Richard Fegarini, seja bem-vindo ao meu canal, esse é o programa Trocando em Miúdos. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo dominante primário e secundário. No último vídeo eu falei desses dois tipos de dominante e falei pra você que nós temos dois tipos de dominante secundário. Mostrei um dos tipos. Falei pra você que nós podemos preparar cada um dos acordes do campo harmônico, tanto da escala maior quanto da escala menor, com seu dominante secundário, ou seja, seu dominante individual, seu quinto grau individual. E esse é o primeiro tipo, é o que eu mostrei no último vídeo. Mas nós temos uma outra forma de preparar, que é com o dominante substituto. Ele também é um tipo de dominante secundário, mas nós podemos preparar qualquer acorde com seu dominante substituto também. E é esse o tema deste vídeo. Antes de dar continuidade e mostrar pra você, eu só quero lembrar que esse assunto está no meu livro Harmonia e Improvisação 2. Os vídeos que eu tenho feito agora são todos relacionados ao livro número 2. Tem diversos vídeos aí no meu canal já nessa playlist Harmonia e Improvisação que são relacionados ao livro número 1. E eu quero também aproveitar e falar pra você que eu vou deixar o link aqui embaixo da promoção pra você comprar os dois livros por um preço muito legal. E além disso, você pode ainda parcelar em 12 vezes, dá menos de R$10,00 por mês. Isso pra você adquirir os dois livros, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, que é dominante secundário. Hoje, falando de dominante substituto, o famoso sub-5. Eu falei pra vocês, e a regra se mantém aqui no dominante substituto, que qualquer acorde do campo harmônico, tanto maior quanto menor, pode ser preparado pelo seu dominante secundário. Exceto os acordes diminutos e meio diminutos. Então, eu vou novamente usar a tonalidade de Dó maior aqui pra exemplificar os dominantes substitutos. Nós podemos, inclusive, preparar o primeiro grau com dominante substituto. O primeiro grau de Dó maior é o acorde de Dó com sétima maior, certo? Nós podemos prepará-lo com um acorde de Ré bemol com sétima. É simples, é só você pensar o acorde dominante, meio tom acima daquele acorde que você quer preparar. Aí você tem o dominante substituto. E assim você vai fazer pra cada um dos acordes formados sobre os graus da escala. O segundo grau, nós teríamos o acorde de Ré menor. Nós vamos preparar com o acorde de Mi bemol sétima. Da mesma forma, nós temos o terceiro grau. O terceiro grau é um acorde de Mi menor com sétima. Nós vamos preparar com o Fá 7. Com o Fá maior com sétima menor. Nosso acorde no quarto grau da tonalidade de Dó maior é o Fá com sétima maior. Nós vamos preparar com o Sol bemol com sétima. Chegamos ao quinto grau. Na primeira aula, nós vimos que o quinto grau dominante, que é o acorde de Sol maior com sétima menor, ele é o dominante primário. Ou seja, é o acorde dominante que é diatônico à tonalidade. Ele pertence à tonalidade. Então, o acorde de Sol é o dominante primário da tonalidade de Dó maior. Porém, ele também pode ser preparado pelo seu dominante secundário, o seu dominante individual. Que aqui, no caso do dominante substituto, seria o Lá bemol com sétima. E, finalmente, chegamos ao sexto grau, que é o acorde de Lá menor. Vamos preparar com Si bemol maior com sétima. Bom, ainda teríamos o sétimo grau na tonalidade de Dó maior, que seria o Si, o acorde de Si meio diminuto. Porém, nós não vamos fazer uma preparação para ele. A gente pode usar o dominante secundário para preparar qualquer acorde do campo harmônico maior ou I menor, exceto os acordes diminutos e meio diminutos. Eu mostrei aqui a preparação sobre a tonalidade maior. Mas você pode fazer a mesma coisa sobre os acordes do campo harmônico das tonalidades menores, em cima da escala menor harmônica da menor melódica. Agora, eu quero mostrar um detalhe para você. Eu falei no outro vídeo que, em geral, quando nós preparamos com o dominante secundário, aquela outra, a primeira forma de preparação, que é com o quinto grau individual, quando a gente prepara um acorde maior, normalmente ele tem a nona maior, se a gente usar alguma extensão. A gente usa a escala ali, normalmente, mixolídio ou a mixolídio com quarta aumentada, também chamada de lídio B7, o nome principal dela. Aqui, nesse caso, quando a gente usa a escala do dominante substituto, a escala que, normalmente, nós usamos, isso já é uma informação de harmonia, mas voltada para quem se interessa por improvisação, vai ser sempre a escala lídio B7. Ou seja, as extensões que estão colocadas dentro dessa escala são a nona maior, a décima primeira aumentada e a décima terceira maior. Vamos pegar aqui o exemplo da preparação do Mi menor, tá? Eu falei para você que a gente prepara ele com o Fá com sétima. Esse acorde de Fá com sétima, nós vamos usar a escala Li de B7 para improvisar. sétima menor, sexta maior ou décima terceira maior, quinta, quarta aumentada ou décima primeira aumentada, terça maior, nona maior e a fundamental, certo? Aqui está a sonoridade do acorde E a escala Invariavelmente, ou seja, se for preparando o acorde menor ou o acorde maior, tanto faz, você vai usar a mesma escala. Espero que você tenha gostado esse assunto de difícil entendimento, de não um assunto para iniciante. Qualquer dúvida, você me escreva, não tem problema, fico à disposição para resolver qualquer dúvida que você tenha. No meu livro tem exercícios para fazer disso aqui, tem áudios das preparações na tonalidade maior e na tonalidade menor, para você ouvir no livro 2 e no livro 1, então eu vou deixar o link para você da promoção, como você consegue adquirir os dois livros, por um preço bem abaixo e ainda pode parcelar em 12 vezes, tá? Se você gostou desse conteúdo, manda para o seu amigo, um amigo que você acha que vai curtir esse assunto aqui, compartilha, curta, comente, isso é que me dá ânimo e faz com que vale a pena fazer esses vídeos para você. Muito obrigado aí pela sua audiência e semana que vem a gente está de volta aqui, dando continuidade a esse assunto aqui. Muito obrigado e até semana que vem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti